Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. O filme começa com a cena de um menino em um laboratório de pesquisa. Mais tarde, o Dr. Anderson, um cientista, está em seu escritório e é subitamente atacado por um drone. A seguir, conheceremos nosso personagem principal, Minky Han, um ex-agente de inteligência. Ele está lutando com dor de cabeça e não consegue dormir. Somos então apresentados ao chefe A, o diretor da Agência de Inteligência da Coreia do Sul. Ele é informado sobre o ataque terrorista que matou o Dr. Anderson na noite passada devido a sua pesquisa sobre a imortalidade. Mais tarde, a Liga informa ao Dr. Park, também um cientista que está trabalhando no mesmo projeto, para mover o laboratório de pesquisa para um local mais seguro. Voltando a mim, como sua insônia piorou, ele está tão desesperado que precisa pedir alguns comprimidos para seu amigo que trabalha em um hospital. Seu amigo relutantemente lhe dá um pouco e diz para ele parar de depender dele. Mim garante que não fará nada estúpido e depois vai embora. Então, Mim dirige até a margem do rio e usa o remédio. Enquanto está inconsciente, ele tem algumas alucinações ruins. Até a noite, um grupo de agentes aparece e o leva para conhecer A, também seu ex-chefe na Agência de Inteligência. Mim recebe uma oferta de trabalho que envolve um projeto classificado de importância nacional. No dia seguinte, podemos ver que Mim é guiado pelo Dr. Shin no laboratório. Ficamos sabendo que o laboratório já mudou para um navio. Depois, somos apresentados ao Dr. Lin, que revela que o projeto criou com sucesso o primeiro clone humano do mundo há 10 anos. Eles então abrem a janela para mostrar a Mim o espécime, que é um menino de 10 anos chamado Seubuki. Seubuki não é considerado um ser humano, pois possui genes especiais inexistentes no corpo humano. Seubuki possui o segredo da imortalidade e do superpoder telecinético. Vendo que Mim está bastante cético em relação a Seubuki, o Dr. Shin revela que as ondas cerebrais de Seubuki são muito mais poderosas do que as pessoas comuns e diz a Seubuki para demonstrar seu poder. O menino se levanta e controla as pedras e folhas ao redor no chão. Momentos depois, Mim começa a ter alucinações e desmaia. Ele é levado ao consultório do Dr. Shin e é diagnosticado com um tumor cerebral. Dr. Shin oferece a Mim um ensaio clínico, que usa Seubuki para curar sua doença. Mas primeiro, Mim encontra para saber mais sobre a próxima missão. A revela a Mim que alguém sabia sobre Seubuki e tentará sequestrá-lo. O trabalho de Mim é proteger Seubuki. Em troca, Mim terá a chance de tratar Seubuki. No dia seguinte, quando Mim aparece no laboratório, o Dr. Lin começa a injetar um inibidor em Seubuki. Acontece que Seubuki não é invencível como Mim pensava. Como sua divisão celular é muito rápida, eles precisam suprimi-la fornecendo um inibidor uma vez a cada 24 horas. O Dr. Lin também revela que, como o ensaio clínico de Mim é o primeiro, ninguém sabe as chances de sucesso. E na pior das hipóteses, Mim morrerá. Mais tarde, vemos Mim e Seubuki em um caminhão indo para um lugar secreto. Enquanto isso, quando o chefe a ordena que seus capangas entreguem Mim e Seubuki para os americanos, um grupo desconhecido aparece e ataca abruptamente sua equipe. Mim e Seubuki são sequestrados e levados embora. Quando Mim acorda, ele se vê amarrado em um canto. Enquanto ele consegue escapar, um soldado entra e começa a aplicar inibidores em Seubuki. No entanto, Seubuki recusa e usa seu superpoder para atacá-lo. Mim também consegue acabar com o homem. À medida que os outros soldados do lado de fora se aproximam, Mim e Seubuki tentam ir até o banco da frente e afastar o caminhão. Mais tarde, Mim chega a uma cabine telefônica e liga para A, que lhe diz para se mudar para uma casa segura em uma cidade próxima. Enquanto Mim e Seubuki estão indo para a cidade, Seubuki começa a questionar Mim se ele é uma boa pessoa e por que o protege. Mim simplesmente explica que sua vida depende de Seubuki. Como o menino nunca saiu do laboratório, ele fica curioso sobre tudo que vê no caminho para a casa segura. Mim o leva a uma loja de roupas e o deixa se vestir bem. Logo, eles caminham até a casa segura e passam a noite lá. Mim também aprende sobre a rotina de Seubuki, que consiste principalmente em tomar suplementos e fazer testes o dia todo no laboratório. Ele começa a simpatizar com o menino. Só então, dois agentes aparecem no esconderijo e tentam matar Seubuki. No entanto, Mim luta para proteger Seubuki. Enquanto os agentes disparam, o menino usa seu superpoder para proteger as balas. Mim mata um agente, e Seubuki também usa suas ondas cerebrais para eliminar o outro. Mim liga para A e pede que ele explique. Por alguns motivos, A ordena que ele acabe com Seubuki, o que significa que o tumor de Mim não será curado. Mim desobedece a ordem de A e foge com o menino. Mais tarde, Mim liga para o doutor Park, que os oferece para irem ao laboratório por segurança. Ao mesmo tempo, vemos o doutor Park conversando com o presidente Kim, um homem idoso em cadeira de rodas, também o principal investidor do projeto. No caminho para o laboratório, Seubuki pergunta a Mim se eles podem ir para Ursa. Mim concorda relutantemente, embora Seubuki não revele seu propósito de ir para lá. De repente, o menino vomita sangue devido à falta de inibidor. No entanto, ele ainda diz a Mim para continuar indo para Ursa. O chefe A e o presidente Kim estão conversando sobre o sequestro do suspeito ocorrido anteriormente. Kim se pergunta por que A está tentando matar Seubuki e acha que ele pode estar na mesma página que os americanos. Mais tarde, A conhece os americanos. Eles o convencem a entregar Seubuki. Eles acreditam que o medo humano da morte dá um significado às suas vidas. No entanto, os humanos perderiam o desejo de viver, o que os levaria à extinção se fossem imortais. A liga para Kim e declara oficialmente que ele e os americanos assumirão o controle do espécime. Em outro lugar, Mim e Seubuki param no caminho para Ursa. Doutor Park diz a Mim para trazer Seubuki de volta ao laboratório imediatamente para sua sobrevivência. Quando Mim sai correndo para ver Seubuki, o menino não está em lugar nenhum. Seubuki vagueia em busca de comida e briga com dois estudantes. Mim agarra Seubuki e foge. Enquanto isso, A também descobre o paradeiro deles via CCTV e ordena que seu pessoal venha. Agora, Mim e Seubuki são considerados suspeitos de terrorismo e devem ser balhados imediatamente. De volta à dupla, eles dirigem até a praia e ficam abaixados por um tempo. Mim acidentalmente revela ao garoto que eles estão indo para o laboratório e em vez de Ursa, Seubuki sai do carro. Mim persegue e o convence a voltar ao laboratório, pois Seubuki pode morrer em breve sem a injeção. No entanto, o menino não se importa e começa a questionar Mim porque ele quer que ele esteja vivo. Mim responde novamente que sua própria vida depende de Seubuki. Por outro lado, Seubuki se pergunta por que Mim quer estar vivo se todos os homens morrerão de qualquer maneira. Mim responde que ele pode ser uma pessoa má e que sua vida pode não valer a pena ser salva, mas não há nada de errado em ele querer sobreviver. De repente, Mim sente uma forte dor de cabeça e desmaia. Momentos depois, Seubuki está sentado sozinho na praia contemplando seu destino. Em breve, podemos vê-lo relembrar a época em que estava no laboratório com sua mãe, Doutora Lin. É revelado que Seubuki costumava questionar sua existência como espécime, mas o Doutor Lin não conseguiu explicar a ele. Quando Mim acorda, ele pede desculpas a Seubuki e os dois rapidamente se conhecem. Durante a conversa, Seubuki se pergunta sobre a sensação de morte. Mim explica que morrer é como adormecer para sempre. Depois, conforme Mim começa a se abrir sobre si mesmo, podemos ver uma parte de sua memória. Em um flashback, Mim decidiu entregar um de seus colegas, Yunso, para ganhar a confiança do chefe A. No entanto, em contraste com a expectativa de Mim, a decide matar Yunso afogando A no rio. Em vez de salvar Wissou, Mim foge covardemente. Até agora, ele ainda se arrepende de como viveu sua vida e se culpa pela morte de Yunso. Neste ponto, Mim começa a chorar. Seubuki então cria um memorial com pedras na praia e um círculo de pássaros voando no céu. Então, ele revela a Mim que seu destino é a igreja imune em Ulsan. Quando os dois chegam à igreja imune, Seubuki se aproxima das cinzas de um menino chamado Kiyunwon, filho do Doutor Lin. Depois que Kiyunwon morreu em um acidente de carro, Doutor Lin começou a usar o DNA de seu filho falecido para criar o espécime, Seubuki. Aqui, o menino revela que tem medo de morrer. Mas a ideia de viver para sempre também assusta. Lin sugere que Seubuki expresse seus sentimentos e chore se isso ajudar. Saindo da igreja, Seubuki começa a ver a beleza da vida e eles se dirigem para o laboratório, onde está a mãe de Seubuki e também o lugar que ele considera seu lar. Seubuki começa a vomitar sangue no caminho. Durante esse tempo, aí seus capangas descobrem que os homens enviados para sequestrar Seubuki são mercenários contratados por um grupo desconhecido. Mais tarde, os agentes de inteligência conseguem localizar Mim e Seubuki. Quando eles começam a encurralar a luz e estão prestes a atirar, os mercenários vêm para resgatar a dupla e trazê-los de volta ao laboratório. Acontece que o presidente Kim está por trás deste resgate. Ele contratou secretamente os mercenários para lidar com pessoas da agência de inteligência. Kim já previu a mudança de A. Ele matou o doutor Anderson depois de perceber que era um espião dos americanos. Portanto, A não tem outra escolha a não ser acabar com Kim e seu projeto de imortalidade. A lidera todo o exército até a nave com o objetivo de matar Seubuki e destruir o laboratório. O presidente Kim também revela que seu verdadeiro motivo é manter-se imortal. No laboratório, Mim vê o doutor Park e descobre que os cientistas estão coletando a medula óssea de Seubuki para extrair suas células-tronco. Depois de ser injetado com células-tronco de Seubuki, um humano receberia a vida eterna. No entanto, depois de descobrir que eles concluirão a extração do menino enquanto ele viver, Mim fica horrorizado, pois é cruel demais para um menino de 10 anos. Doutor Park afirma que não há nada de antiético nisso, já que o menino é um espécime para uso da humanidade. Percebendo que Seubuki será para sempre um rato de laboratório, Mim tenta interromper a extração para salvá-lo. Ele dá um soco no doutor Park e começa a lutar enquanto a nave está desencaixando. O presidente Kim também se aproxima com um grupo de mercenários. Mim percebe que o processo não pode ser interrompido, então Mim consegue ver a doutora Lin, a mãe de Seubuki. Infelizmente, a doutora Lin foi morta pouco depois por Kim e seu corpo foi preservado para criar o DNA de Seubuki. Mim está prestes a atirar em Kim, mas ele é espancado e arrastado para outro lugar. Doutor Park percebe que Seubuki está tentando impedir a extração e se aproxima do cadáver de Lin. Seubuki está cheio de raiva pela morte de sua mãe, então ele usa suas ondas cerebrais para derrubar Park várias vezes, matando-o. Em seguida, Seubuki se aproxima de Kim e seus capangas enquanto eles atiram nele. No entanto, o menino pode controlar os arredores e acabar com eles impiedosamente. Agora podemos ver que Seubuki está criando um buraco no navio e saindo dele. Ao ver Seubuki se aproximando, A ordena que seu pessoal atire no menino. No entanto, o menino pode facilmente se proteger do ataque. Seubuki cria uma tentativa estrondosa de explodir os soldados, mas ele desmaia e começa a vomitar mais sangue. Só então, Mim escapou com um carro, vindo salvar Seubuki. A dirige um tanque e atira em Seubuki. Mesmo que o menino tente resistir, ele perde o poder do tanque. Mim aparece e usa o carro para proteger Seubuki das balas. Mim diz a Seubuki para fugir, mas a raiva de Seubuki atinge o clímax. Ele usa todo o seu poder restante para criar um buraco no chão e enterrar os soldados vivos. Mim fica aliviado e pede para Seubuki ir embora. Porém, o menino decide jogar o carro que está em chamas do buraco para queimar todos. Ele revela a Mim que queria se tornar algo significativo para alguém. No entanto, o inferno não terminará se ele ainda estiver vivo. Seubuki pede a Mim para matá-lo e acabar com tudo. O que ele faz? No final, podemos ver um sorriso no rosto de Seubuki enquanto ele parece encontrar a paz eventualmente.